De agradecimento a Deus, queridos pais, recebam os nossos maiores e sinceros carinhos. Nós, seus filhos, nobres, gêmeos, netos, bisnetos, amamos muito vocês. E agora... O povo começou na guerra, festa de sorte de mão, festa que lucretizou uma linha do milhão. E lembro que... Coração bateu forte, disse sim pra felicidade. Coração bateu forte, disse sim. Amo você, amo você, a cada dia que passa. Amo você, na toda vida é feio. Amo você, amo você, meu amor. Amo você, meu amor. Meu coração pesava a procura de alguém que me completasse. Coração bateu forte, disse sim pra felicidade. Coração bateu forte, disse sim. Amo por você Amo por você A cada dia que passa Amo por você Pra toda a vida Aqui, por favor, batem todo palmo pra eles aqui, por favor Amo por você Vencer e acreditar É que tudo O tanto de vencer Transformamos Transformamos Sendo transformados Amando e sendo amados Queremos e podemos agradecer A você que participou com os dois Desta alegria E exulto Todas as nossas gratidão e desigualdades Darcy e Andrônia Uma família tem que ir no frente E de nada Como o seu pai Casal sonhador Que nenhuma família se abrigue de baixo da ponte E ninguém Interfira no ar e na vida dos dois E ninguém Mais ouviu a viver sem nenhum horizonte E eles me voltam do monte Em função de um tempão Todo o mundo Todo o mundo É que a família Conhece E tem que saber onde vai E ninguém Comer na pele E nos homens A graça do pai E a mulher Seja o céu De nada Que nunca Comer no chão Chega em amor E nos filhos Conheçam a força Que fora da tua voz Abençoa Senhoras Amigas Amém Abençoa Senhor Amigas Amigas Abençoa, Senhor, a pia também 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 Qual é o grande do meu amor, como você Nunca se esqueça O som da voz linda, a melodia Nem os versos desta canção E não vai ver seu lugar, já haveria O que o dia se tem Nem o sol, nem o mar Nem o brilho da você Você, você Nem o som da voz linda E não vai ver seu lugar, já haveria E os versos desta canção E não vai ver seu lugar, já haveria O amor, como você Não vai ver seu lugar, já haveria São tantas as canções, não é? Maravilha Quando eu estou aqui Eu vivo neste momento lindo Olhando para você Olhando para você E as mesmas emoções Sentindo São tantas as canções E não vai ver seu lugar, já haveria Estão tantas as canções Estão tantas as canções E não vai ver seu lugar, já haveria Estão tantas as canções Estão tantas as canções E não vai ver seu lugar, já haveria Estão tantas as canções E não vai ver seu lugar, já haveria Amém. 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 Amém.